E aí Qual foi já, irmão? Quanto é pra te me levar lá em Coracê? Rapidinho Vinte e conto, mano, eu te levo lá Barato, quase de graça, vai Ih, é, manda, aí já é já, bora lá Peraí, peraí, peraí Vá, vá Então, mas tá, te puxa pra cá pra te me levar lá na casa do meu pai Pai? Tu tem pai? A periquita tem pai? Pai? Nunca vi pai de periquita, não Claro que eu tenho pai, vou te levar lá pra te conhecer ele Não, periquita, de rocha, mano, tô fazendo corre agora, dá pra me ir agora aí, não Olha, se tu não vier, eu vou dar meu charque pro primeiro que aparecer aqui, tô te avisando É o quê? Não, não, periquita, eu tô indo aí, peraí, peraí, só um minutinho Ei, mano, aquele sem conta ali é teu horror Onde já, mano? Cadê? Ei, vagabundo Ai, que ótimo Qual foi já, periquita? Tu nunca falou pra mim que tu tinha um pai? De onde apareceu os teus pais, hein? Não é isso, ele saiu há 20 anos atrás pra comprar cigarro e hoje que ele apareceu? Sério, periquita? De rocha, esse cigarro foi longe, né? Não é isso, fica bem aqui que eu vou chamar ele A casa dele é bem, ó Ah, é já, periquita? Vai Ei, ei, ei O que é que tu tá fazendo aí na frente da minha casa, pô? Alforjado, tô esperando minha moleca Ela entrou pra ir, pra trás do coroa dela, vai Pega, eu nem sabia que a moleca tinha pai, mano O cara saiu há 20 anos atrás pra comprar cigarro E hoje que o cara apareceu O pai dela deve ser bem um corno, esse otário Deve ter bem levado o chifre pra ir comprar cigarro e até hoje não voltar, esse otário Antes de pegar ela primeiro, eu peguei e fui a mãe dela, ó Surrupiei com a mãe dela, surrupiei com a avó dela E esse pai dela se for um boi tolo, mano Vou surrupiar ele também, não dispensa nada a eu, vai Mano, eu te dizer uma coisa, eu trabalho fazendo um corre e eu Todo corre que eu faço, mano, ó Sai pra pegar as moleca por aí, pegar o charque, vai É, rapaz, procurei pra caramba dentro da casa, ó Isso aqui que é meu macho, ela quer dizer meu marido Pai? É, esse que é meu pai, hein Tu falou que tu fazia o que, rapaz, pra ganhar dinheiro, hein? Faça os corre Então corre, meu irmão, corre